E aí, querido bem, esse foi o dia de 310, esse é o seguinte aqui para o meu vídeo de 10 vezes, galera, sejam todos muito bem, esse aqui é a Depth, o jogo das 8 horas de hoje, correto? Sim, eu não estou trazendo Naruto, porque sei lá, eu quis trazer esse daqui, né, e olha aqui, nesse jogo aqui você pode ser ou um mergulhador que tem que cumprir certo objetivo, ou um tubarão que tem que matar todos os mergulhadores, pelo menos é o modo normal, eu vou explicar para vocês se o modo que eu entrar for diferente, só que olha quantas skins legais que a gente tem, a gente tem o tubarão, sei lá, Robocop, temos o tubarão, esse, sei lá, meio zumbi, temos o tubarão tigre, né, esse tubarão, meu Deus do que medo, Também temos o tubarão martelo, que tem a normal, o old bones, que é ele zumbi, e temos a legendary, que é ele, epicamente épico, também temos o dilacerador, são todos os tubarões aí, não vou mostrar todos ali, e temos vários mergulhadores também, enfim, galera, eu estou indo aqui para jogar, então bora jogar, vai! Beleza, galera, vou aqui de mergulhador, beleza? Bem, tem vários mergulhadores para selecionar, mas eu vou com o fim mesmo, parece legal esse fim, o fim, bora lá, continuar, beleza, equipamento, dá para comprar uma pistola? Essa daqui, ela é bem melhor, né, só que tá, eu vou comprar essa pistola aqui, tá bom, e dá para te comprar outro consumível, eu não tenho dinheiro, só que eu vou colocar, putz, cara, eu teria que colocar um kit médico ou um escudo de tubarão, porém, eu não tenho dinheiro, então deixa, depois eu compro. Eu tenho a faquinha e essa arma poderosa aqui, beleza? Dá para fazer vários upgrades aqui, e tá tudo pronto para mim, e eu vou voltar aí quando começar, beleza? Beleza! Beleza, galera, você tá começando aqui, olha aí, ó, legal, né? Eu achei esse jogo muito legal quando eu vi pela primeira vez, faz tempo que esse jogo lançou, mentira, faz menos de um ano, na verdade, eu acho que esse jogo tem um ano e pouco, menos de dois anos, o que... É, primeiro, vou... Tá, galera, bem, estamos aqui na... Nessa configuração aqui, né, que só dá para ver a nossa mão, né, eu não sei se dá para mudar, eu nunca tentei. E é, bem, aqui a gente tem que esperar o Steve, que no caso é esse robô, ele, a gente tem que esperar que ele abra esse negócio aí, enquanto a gente espera, a gente tem que cuidar para o megalodon não nos matar, é megalodon não, desculpa, é tubarão. Então, eu vou ficar aqui, ó, bem escondidão aqui, daí eu posso atirar quando algum tubarão vir, correto? Correto, olha aí, ó, ali, ó, beleza? Vocês viram que eu atirei nele, né? Beleza, atirei nele também, vou, é um plot twist aqui, né? Beleza, putz, grila, velho. Ai! É, né? Então. Ah, tá, o Steve ainda está abrindo, bem, eu tenho dinheiro, ainda não, mas eu vou comprar um consumível quando eu tiver, que vai ser a boia sonar. Não, eu vou, eu vou comprar o escudo do tubarão, que deixa o tubarão bem atordoado, tá bom? Beleza, eu voltei aqui, me vira aqui, olha ele. Ele vai passar, ou, eu acho que ele vai passar por aqui, tenho quase certeza, não tá ali, ó. Bosta. Tá. É, se você ficar nos cantos, é bem difícil dos tubarões te matarem. Não quer dizer que você é imortal, entendeu? Porém, é mais difícil. Ai! Cara, esses caras, eles são flodadores do botão, hein? Comprei meu escudo tubarão. Pra que escudo tubarão? Pra fazer isso daqui, ó. Ó, isso daqui vai deixar, é... Ó, eles afastados, ó. É, eles entraram ali sim, só que eles vão ficar muito desorientados. Eu acho que eles não vão conseguir nos ver, ou vai ter alguma bosta. Bem, eu vou, obviamente, colocar aqui uma boia sonar. Correto. Beleza, eu comprei bastante, bastantes boias sonárias, bastante, enfim. Beleza, coloquei uma aqui. Eu sou ruim nesse jogo, tá? Antes de falarem. Isso. Beleza, vamos colocar a última aqui, ó. Vamos colocar a última aqui. Beleza. Vai, isso vai sinalizar pros outros jogadores. É, onde, quando tiver tubarões. Bem, isso daqui deixa os tubarões desorientados, como eu já falei. Ah! Bosta, mas eu dei bastante dano nele. Eu dei uma sufacada na cara dele. Isso quer dizer o quê? Que ele tá quase morrendo. Enfim, obviamente, eu vou pegar aqui... Ah... Uma mina submarina, beleza. Beleza. Vou pegar esse kit aqui, tá bom? Qual é? Isso daqui é meu kit. Ah, isso daqui dá pra... Beleza, o que que eu peguei aqui? O que que é isso daqui? Ah, um sinalizador, beleza. Beleza. Só um? Só um, pelo jeito. Tá, tô sendo massacrado, pois é, né? Vou virar aqui. Deixa eu entrar... Você tem que ser rápido nesse jogo, se você for mergulhador e tubarão. As duas coisas exigem uma enorme grau de rapidez. Bem, os tubarões, eles vão procurar aqui pelo Steve. Então, eu vou ficar aqui em cima do Steve, porque eles só vão olhar pro Steve, entendeu? Eles não vão, eu espero, olhar pra mim. Se eles olharem, eu lanço isso daqui neles, que eu acho que isso daqui serve tanto pra avisar os meus amigos, quanto... Aí, ó. Beleza. Ó, vocês viram, né? Beleza, mais um pouquinho aqui. Ó, ele tá morrendo, viram? Oh, yeah. Beleza, não se entregue a esses peixes, nós só precisamos do tesouro, pois. Beleza, dei umas facadinhas nele. É não... Cara, é muito difícil você matar o tubarão, tá? Antes de... Faleiria, né? Isso daqui é grande variedade, confundir os tubarões, pois é, né? Ou seja, ele não vai poder... Isso daqui é... Isso daqui é uma torreta. O que é uma torreta? É praticamente uma torreta, né? É uma torre aquática. Deixa eu pegar aqui a torre. Vou mostrar pra vocês. Ó, coloquei ela. Isso daqui... Onde é que ela tá? Tá ali. Ó, isso daqui vai atirar nos tubarões. Junto comigo, acho que a gente consegue matar um tubarão, talvez, né? Vai, atira. Torreta tá atirando? Eu espero que sim. Tá atirando sim. Beleza. Cara, é morrer, voltar e morrer e voltar e morrer, tá? Nesse jogo é... É assim, praticamente, tá? Não tem como você ficar sem morrer, tá? Ué? Tá calibrando, beleza. Vai atirar nos tubarões. Beleza. Beleza. Acho que deu bastante dano nele. Ah, não tenho certeza. Vamos colocar uma bombinha aqui, que é legal. Coloquei uma bomba. Ó, quando ele passar aqui perto, vai ser engraçadão, hein? Ha-ha! Alguém matou um tubarão! A parede tenta ser engraçado, desculpa. E temos quem? Temos o... Isso daqui, cara. É um rastreador? Desculpa, tá, galera? Pela minha nubagem. É que eu quase não jogo esse jogo aqui. Eu só joguei hoje. Porque... Sei lá, eu quis, né? Vou pegar esse aqui. Olha os tubarões. É... É, foi meio que burrice. Mas... Os tubarões ganharam, mataram todos e... Ah, eu causei um pouquinho de mortes. Jogo difícil, pois é, né? É, fazer o quê, né? E foi assim, galera. Que foi a... Tubarões assustadores, né? Pois é. Então, galera. Percebem o vídeo, se você gostou, não se esqueça de deixar só o like aí. Só que eu sou um trechinho e vou te mostrar pra vocês. Tchau. E aí, tchau.